Faz isso não, DJ Aí tu já sabe, né? Tailândia tá bem representada Sabe por quê, né? Sabe aí o pancadão do nosso amigo Júlio Capixaba Batendo forte assim, ó E por causa do plassou do sol tomotivo em San DJ MC Assisur Brasil Pode dançar? Alguém do sol que eu desço, bora! Sacudindo, 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 sacudindo Balançando, 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 balançando Sacudindo, sacudindo Todo mundo tá curtindo, então! Alô, paredão do cabeça Alô, sofreiro Tuk Tuk O cara é gente boa, resolve essa parada Salveiro Pancadão, proprietário Júnior Capixaba Fazendo a festa, bora dançar Salveiro Pancadão de onde Tailândia está no Tupará